Olá, tudo bem com você? Espero que sim, sobretudo você é torcedor do Furacão, torcedor e torcedor também do Flamengo, tudo bem? Bom, do ponto de vista do Furacão, do Atlético Paranaense, gente, um jogo realmente muito importante, muito importante mesmo do Atlético Paranaense, muito importante, né? Fez um jogão, o Nicão foi o grande jogador da partida, do ponto de vista do Flamengo, um jogo realmente lamentável. Vamos falar mais desse jogo, mas antes disso eu queria falar pra você que este vídeo, ele tem um patrocínio da OneFootball, meus amigos, e a OneFootball é um aplicativo de futebol muito interessante, mas muito interessante mesmo, sabe por quê? Porque ele não apenas te dá, na tela do seu celular, a Bundesliga 1 e 2, mas também mais 9 competições europeias de futebol. 9, né? A Conference League, inclusive, gente, que é aquela competição nova da qual faz parte a Roma, né? Tá jogando a Roma, a Roma do Mourinho, né? Então você vai ter o Campeonato Dinamarquês, o Campeonato do Cazaquistão, da Letônia, da Islândia, olha que coisa impressionante, da Polônia e muitas outras competições na tela do seu celular. É muito jogo, gente, é muito campeonato, tudo de graça na tela do seu celular. Vem dizer que você nunca se interessou em pensar, por exemplo, o milagre que fez a Islândia a ponto de ir pra uma Copa do Mundo, você vai poder acompanhar o Campeonato da Islândia no OneFootball. Além disso, terminou a competição da sua equipe, terminou o jogo do Campeonato Brasileiro, assim que acaba o jogo, você pode conferir no OneFootball os melhores momentos da partida da sua equipe. É isso mesmo. Vendo, inclusive, todos os gols da rodada imediatamente, gente, após terminar todos os jogos. Além disso, o OneFootball te dá estatísticas, te dá informações, te dá minuto a minuto das partidas, ou seja, é um aplicativo realmente fantástico, tudo de graça e cada vez mais oferecendo pra você uma série de coisas. Você não baixou ainda? Vamos usar o link que tá na descrição desse vídeo pra baixar o OneFootball, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, meus amigos. Não vai, porque é realmente um aplicativo espetacular, né? Agora, vamos lá, meus amigos, vamos falar desse jogo aí. O Flamengo foi, de novo, ridículo. Por que o Flamengo foi ridículo, Josa? Porque o Flamengo tem problemas táticos seríssimos, o Flamengo tem problema também na construção, o Flamengo tem problema de interpretação sobre o que é também o jogo do adversário. E isso ocorre muito em função de quem, meus amigos? Em função do Renato Portaluppi, em função do Renato Gaúcho ser o técnico do Flamengo. O Renato Gaúcho não é técnico pro Flamengo. O Renato Gaúcho não tem condição, não tem estofo, não tem categoria, não tem competência pra ser técnico do Flamengo. O Renato Gaúcho é produto dessa mania de grandeza de alguns dirigentes, como foram os dirigentes do Flamengo, que acharam que, em virtude do clube estar num momento muito bom, não importava ir atrás de um grande técnico. Qualquer um que fosse contratado não teria problema que o Flamengo daria conta disso. E o que acontece é o que a gente tá vendo agora. O Renato Gaúcho não é técnico pro Flamengo, o Flamengo não consegue jogar. Quando o Flamengo precisa do técnico, o técnico não existe. Esses problemas, eu volto a dizer, quando o Mengão vence partidas, esses problemas estão presentes na equipe. A gente percebe que o Flamengo vence com muitos problemas de desempenho. O Flamengo vence seus jogos apresentando defeitos. E aí isto mostra que não é por causa do técnico que o Flamengo vence, porque esses problemas estão ali. Agora, quando o adversário consegue lidar com esse jogo do Flamengo, os problemas do Mengão continuam presentes. E nesse caso, é hora do técnico fazer diferença. E ele não faz. Por quê? Porque ele não tem competência pra isso. Porque ele é um técnico meia boca, meus amigos. O Renato Gaúcho, volta a dizer, é um motorista de charrete comandando um transatlântico. E um motorista de charrete não pode comandar um transatlântico. Isso é um grande erro. Um erro do Brás, um erro dos demais dirigentes do Flamengo, é a presença desse incompetente no comando do Banco de Exervas do Mengão. O Flamengo foi eliminado hoje da Copa do Brasil por causa do seu técnico. Por causa desse técnico meia boca que não tem a menor condição de treinar uma equipe tão importante e tão interessante como a equipe do Flamengo. A equipe apresentou vários problemas. Não havia grandes variações no jogo. Não havia, por exemplo, variação na condição de criação de jogo. A presença do Diego foi lamentável. Lamentável foi um grande erro também. A presença do Isa, inclusive, ali na lateral. Eu sabia que no jogo passado, quando entrou o Matheus, por exemplo, nos dois últimos jogos, ele, de certa forma, estava poupando o Isa pra esse jogo. Porque o Renato gosta de jogadores tarimbados. E técnico que gosta de jogador tarimbado é técnico bunda mole que se esconde em jogador tarimbado. Técnico de verdade é aquele que vai lá, abanca os garotos, que pega um Noga, por exemplo, lá da base e coloca pra jogar na zaga desse Flamengo, entende? Técnico como o Volvera, que pegou o Ederson e transformou o Ederson em zagueiro. E hoje ele fez uma partida espetacular, embora o Fortaleza foi eliminado da Copa do Brasil, meus amigos. Hoje ele pega um outro volante e também coloca de zagueiro. Surprende completamente. Ele transforma o jogador. A gente não tem isso no Renato Portaluppi, que é um técnico meia boca, que entrega colete e manda os caras fazerem o quê? Rachão. Que é isso que ele sabe fazer muito bem. É um técnico de praia. É um técnico que pode, perfeitamente, jogar muito bem futebol lá na praia, mas não é técnico para o Flamengo. E esse discurso dele, essa coisa dele, é desagradável. Essas declarações que ele dá depois do jogo também, mostra que ele não tem estofo, não tem competência, não tem capacidade. E sequer tem cultura para ser técnico do Flamengo. Não tem sequer cultura. Ele não entende o Flamengo. Porque esse incompetente tinha falado, após o último jogo, que o Flamengo não ganhou, que o Flamengo ia pensar nas Copas e, de repente, ia ver o que faria com o Campeonato Brasileiro. Ou seja, como é que um técnico desse pode pensar, por exemplo, dessa forma? Como é que um cara com a cabeça tão tacanha, com a mentalidade tão pequena, tão reduzida, tão minúscula, gente, pode ser, por exemplo, técnico do Flamengo. O Flamengo tem que pensar em disputar e vencer todas as competições. E não é isso que pensa o seu técnico. Essa coisa de pensar em Copa é justamente somente em Copa. Tentar priorizar uma única competição é cabeça de técnico de equipe pequena e não de uma equipe como o Flamengo. É um grande erro, gente, manter-se incompetente à frente do banco de reservas do Mengão. E no jogo de hoje, o Flamengo foi eliminado por duas razões, meu amigo. Foi eliminado porque tem um técnico meia boca, incompetente, ridículo no comando do seu banco de reservas. E foi eliminado também por esse excelente atlético paranaense do Nikão. E vamos combinar também do Alberto Valentim. Eu não gosto muito do Alberto, mas eu preciso reconhecer que hoje ele foi um técnico, sim. Enquanto o outro foi lá um estagiário de treinador de futebol, o Alberto Valentim hoje foi um técnico. Deu um banho tático ali no Renato Gaúcho. Montou muito bem a sua equipe. Estudou muito bem o adversário, coisa que o Renato não sabe fazer. E conseguiu colocar o Atlético em campo para jogar uma bola muito acima da média, muito relevante. É sim, se defendendo quase o tempo inteiro, mas sabendo fechar os espaços. Porque tem uma questão sobre você ter uma equipe defensiva. Não é fácil armar também equipes defensivas para saber defender. Hoje o Atlético jogou na defesa e soube se defender muito bem. Soube tirar os espaços do Flamengo. Uma outra situação o Mengão teve ali de chances, sim. Era impossível não ter, mas na medida do possível, na maior parte do tempo, o Furacão tirou os espaços, soube marcar muito bem e soube transitar, progredir para o campo de ataque. Coisa que o Flamengo não precisou fazer na maior parte do tempo. Por quê? Porque estava o tempo inteiro tramando com a bola. Esse Flamengo não sabe jogar com a bola. Por que não sabe jogar com a bola? Porque é impressionante. Nem fazer uma equipe jogar com a bola o Renato sabe. E olha que esse elenco do Flamengo é um elenco que tem essa verve, essa condição, esse perfil de ser uma equipe para trabalhar a bola assim, mas não consegue. Por quê? Porque provavelmente não recebe treinamento para isso. É o jogo do quê? É o jogo acelerado, o jogo da velocidade, é o jogo do contra-golpe, o jogo reativo, que hoje não aconteceu porque o Furacão ganhou no jogo reativo. Soube ser uma equipe reativa e trabalhar muito bem com o jogo reativo. Tirou o jogo reativo como arma desse Flamengo e soube dominar completamente as ações diante de um grande público no Maracanã. O nome disso, o nome dessa derrota do Flamengo, chama-se Renato Gaúcho e chama-se também Atlético Paranaense, que também fez um grande jogo, sobretudo através... Todo mundo jogou bem. Mas eu diria que o grande destaque do Atlético hoje foi o seu técnico, Alberto Valentim. É absurdo o negócio desse. O Valentim, o Valentim, o Valentim e o Nicão, gente, conseguiram eliminar o Flamengo, que tem um elenco fantástico, mas tem um técnico meia boca. É assim, mesmo sem uma rascaeta, é um transatlântico, mas que é comandado pelo motorista de charrete. O resultado está aí.